Nós temos desde as cinco e meia da tarde, a gente saiu de São Miguel do Oeste, mas não saiu mais do lugar, depois que veio até aqui, chegamos aqui, eram umas onze e meia, jantamos ali, e depois disso, temos ali, ó, disseram nós pra cá, não, já vai chegar, já vai chegar, até agora. Quero café, quero café, quero café, isso aqui é uma porcaria, que não merda nenhuma, desculpa.